Após grande expectativa, a Internacional estreou no Campeonato Paulista da Série A3. A partida, disputada sábado pela manhã no Limeirão, foi contra o Paulista de Jundiaí, que caiu da A2 em 2016. Foram 1.075 torcedores que prestigiaram a boa partida do Leão. Recheado de caras novas, a Inter tem em seu banco o técnico João Valim, grande responsável pela permanência da equipe na divisão no ano passado. Na entrada da equipe em campo, crianças com síndrome de Dow acompanharam os jogadores, uma ação muito bonita feita pela equipe da Inter. A primeira chegada da Internacional foi na bola parada. André Mococa levanta, mas a zaga do Paulista corta. O Paulista responde com chute de fora, porém sem perigo para Rafael Pim. Na jogada, Nicão precisou ser atendido do lado de fora, pois estava sangrando. O zagueiro voltou com uma touca, protegendo o local atingido. A primeira chance real de gol foi da Inter. Calisto tabelou com o Eder Paulista, porém na frente do goleiro faltou caprichar. Na batida do escanteio, Nicão subiu sozinho e mandou por cima. Neste lance, Nicão tomou cotovelada de Jailton. O árbitro nada fez. Apesar do horário, o público compareceu em peso para apoiar a Inter. No levantamento de Ballardin, o goleiro do Paulista caçou borboletas, mas Calisto não aproveitou. O leão era superior na metade do primeiro tempo. Nesta chegada, faltou o melhor posicionamento de Eder Paulista. Após contra-ataque, Calisto experimentou de longe. João Paulo espalmou e no rebote, Eder Paulista mandou por cima. Na falta de Rodolfo, Rafael Pim mostrou tranquilidade. Que lance, amigo! Após bela trama pelo meio, André Mococca recebeu, limpou o adversário e bateu. A bola tirou 30 da trave. Um golaço para abrir bem a Série A3. Melhor no jogo, o leão abriu o marcador aos 46 minutos. Após rebote, Eder Paulista, oportunista, manda para o fundo do gol. E foi o gol que deu fim ao primeiro tempo. Internacional 1, Paulista 0. A segunda etapa caiu de produção, até pelo forte calor que fez na cidade de Limeira. O William perdeu grande oportunidade para o time visitante. Quase o segundo do leão. Luiz Roberto foi ao fundo. Jogou na cabeça de André Mococca, que desperdiçou boa chance. Confusão em campo. Após fazer falta, Ballardin chutou o adversário caído. O lateral tomou amarelo pelo lance. Na saída errada de João Paulo, faltou capricho ao atacante Eder Paulista. A primeira mudança da Inter foi a entrada de Joe no lugar de Eder Paulista, que saiu com cãibras. Não fosse o chute totalmente torto de Hadesley, o leão teria tomado um empate neste lance. A segunda alteração, saiu o tom e entrou Wesley. E no segundo toque na bola, o baixinho foi à rede. Bateu cruzado, sem chances para João Paulo. 2 a 0 para a Internacional. E que lançamento de André Mococca. Calisto, um dos melhores no jogo, saiu para a entrada de Malco. Presença do prefeito Mário Botion, nas cativas do Limeirão. Na falta bem batida por Edson, Rafael Pim fez ótima defesa. E foi só. Fim da brilhante estreia da Internacional na Série A3 de 2017. Internacional 2, Paulista de Jundiaí. Zero. Wesley, uma boa estreia. 2 a 0 contra o Paulista, uma equipe forte. Você que entrou no segundo tempo, o que deu para ver desse jogo, primeiro jogo do leão? Bom, primeiramente, agradecer a Deus, todo esse grupo maravilhoso que a gente tem aí. E o que a gente deu para ver foi o que a gente treinou durante a semana. Aconteceu hoje no jogo, fomos felizes. E graças a Deus saímos com a vitória. Você que estava, o ano passado, chegou na metade do campeonato para frente. Também foi um dos destaques aí da Internacional. O que tem de diferente, apesar do técnico ser o mesmo, o que tem de diferente desse grupo para o ano passado? Sim, o que tem de diferente, acho que para mim, quando eu cheguei aqui, faltavam 9 jogos. Não deu para acompanhar o time desde o começo, mas o que deu para ver foi que a diferença é que a gente tem mais união e que a gente sabe que se o professor troca uma peça, a gente sabe que a outra vai entrar melhor ou vai entrar no mesmo ritmo. É isso que dá para mim ver, que a gente está na mesma pegada, na união, e só num pensativo, só num rumo, só quer subir esse time aí. Você entrou ali no segundo toque na bola e já teve a oportunidade de fazer o segundo gol da Inter. Você estava me contando que o pessoal queria que você carregasse um pouquinho mais. Conta para a gente do lance, a gente está vendo o gol de novo. Sim, graças a Deus eu fui feliz em entrar. Primeira e segunda bola, se eu não me engano, a Mococa lançou para mim. Fui feliz em dominar ela. Aí os caras gritaram, carrega, carrega, mas aí eu estava confiante. Visei o gol e chutei. Atacante tem que ser cheirar gol e viver de gol. E dali de fora, na hora que eu entrei, eu vi que o zagueiro deles era meio lento, eu estava pedindo bola na inversão e graças a Deus eu fui feliz em fazer o gol hoje. André, uma boa estreia em casa, 2x0. O que você pode destacar aí desse jogo complicado até contra o Paulista? Eu acho que primeiro de tudo foi a união do grupo. Todo mundo correu em prol do resultado. E aí veio a fazer esses dois gols, esses dois belos gols. E a gente sair daqui vitorioso. Eu destaco o grupo. O grupo unido, vencedor, aguerrido. E que batalhou dentro de campo hoje, esses 90 minutos, para a gente sair daqui vitorioso. Celso, ufa, alívio? Ufa, muito alívio. Quebramos aí muitos tabus. O nervosismo, a expectativa. Nós que estamos aqui dentro sabemos o potencial que nós temos. Ainda não foi mostrado tudo, não. Nós sabemos que nós podemos fazer muito mais que isso. Mas hoje, feliz, super feliz. A gente pôde acompanhar ali nos bastidores, muita correria, né? No bom sentido. Você também não parou um segundo. Estava servindo salgadinho, servindo suco, água, atendendo todo mundo. O que mudou nessa Internacional para isso estar acontecendo hoje? Mudou isso aí que você falou. Hoje nós temos um grupo forte, um grupo trabalhando. Nós estamos fortes fora de campo. Coisa que era só dentro de campo. Que a gente se preocupava. Hoje não. Hoje, tão forte fora como dentro. Eu não vi o primeiro gol. Estava ali realmente servindo salgadinho, preocupado com essas coisas. E a gente estava até comentando, né? Um primeiro jogo de uma A3. Imagina a hora que nós chegarmos em uma A1. A loucura que vai ser isso aqui. Já estamos pensando nisso. 1.075 pagantes. Satisfeito com esse público? Super satisfeito. O horário não era propício. A televisão transmitindo. Aquela coisa que sempre a Inter não ganha primeiro jogo. Então, isso aí acabou. Se nós fizermos um empate em São Carlos, no outro jogo aqui, pode escrever. 2 mil pessoas aqui no Limeirão.